Chegamos ao ano de 1944, ano de nascimento de pessoas como o ex-dirigente Vascaíno Uriuco Miranda, o tricampeão mundial de 1970 com a Seração Brasileira Jairzinho, o cantor pernambucano Reginaldo Rossi e o ator mexicano Carlos Villagrana, do seriado Chaves. Foi também o ano em que aconteceu mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Serações Estaduais. E se você quiser saber tudo sobre esta edição do torneio, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ele não seja inscrito, caso sim, te convido a ser membro do canal, mande o link do vídeo para pelo menos 8 terráqueos, porque seleções tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Os Jogos da Zona Norte começaram no dia 17 de setembro, quando eram três seleções do Amazonas e do Pará, no Estádio Parque Amazonense, em Manaus. E mesmo fora de casa, a seleção paraense venceu a seleção amazonense pelo placar de 1x0, gol de Hélio, do Paissandu. No mesmo dia, porém, Teresina, no Estádio Lindolfo Monteiro, houve um duelo entre as seleções do Piauí e do Maranhão. E mesmo fora de casa, a seleção do Maranhão venceu a seleção do Piauí por 3x0, dois gols de Manuelzinho, do Sampaio Corrêa, e um de Pepe, do Motoclube. A volta entre maranhenses e piauienses se deu no dia 24 de setembro, no Estádio Santo Isabel, em São Luís. E a seleção maranhense confirmou a classificação, ao bater a seleção piauiense por 5x0, dois gols de Aderson, do Motoclube, dois de Manuelzinho, do Sampaio Corrêa, e um de Pepe, do Motoclube. Quem também se classificou foi a seleção paraense, que no dia 1º de outubro, jogando em Belém, no Estádio Baianão, venceu a seleção amazonense por 3x1. Dois gols de Hélio, do Paissandu, e um de Farias, também do Paissandu, a favor da seleção do Pará, e um de Raspada, do Nacional de Manaus, a favor da seleção do Amazonas. Classificada, a seleção do Maranhão teria pela frente a seleção do Ceará, e quem passasse enfrentaria a seleção do Pará. O primeiro duelo entre maranhenses e cearenses aconteceu no dia 8 de outubro, em São Luís, no extinto Estádio Santo Isabel, e a seleção do Maranhão venceu o Ceará por 2x0. Dois gols de Manuelzinho, do Sampaio Corrêa. A volta foi disputada em Fortaleza, no dia 12 de outubro, no Estádio Presidente Vargas, e a seleção do Cearense venceu por 2x0, gols de Galego, do Maguari, e João Brega, também do Maguari. O resultado levou o jogo para a provocação, e então houve dois gols de Mitotônio, do Ceará, garantindo os cearenses na próxima fase. Dia 15 de outubro e confronto entre as seleções do Pará e do Ceará, no Estádio Baianão, em Belém, e os paraenses venceram por 4x1, três gols de Farias, do Paissandu, e um de Palito, do Remo, a favor da seleção do Pará, e um de Louro, do Maguari, para a seleção do Ceará. A volta foi no dia 22 de outubro, em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, e a seleção cearense venceu por 4x0, gols de Mitotônio, do Ceará, Ubaldo, do Maguari, João Brega, do Maguari, e Galego, do Maguari, o que levou o duelo para a prorrogação. E então a seleção do Ceará venceu por 2x0, gols de João Brega, do Maguari, e Zusa, do Ceará, garantindo assim a classificação como campeão da Zona Norte. Agora vamos para a Zona Nordeste, cujos jogos começaram no dia 17 de setembro, com o duelo em Natal, no Estádio Juvenal Lamartine, entre as seleções do Rio Grande do Norte e da Paraíba, vencido pelos potiguares por 8x3. Cinco gols de Tico, do ABC, um de Chiarrete, do Atlético Potiguar, um de Wilson, do Atlético Potiguar, e um de Tocinho, do Santa Cruz de Natal, a favor da seleção do Rio Grande do Norte. Enquanto que a favor da seleção da Paraíba, anotaram Bertô, do Dolaporte, de João Pessoa, Palito, do Botafogo Paraibano, e Marcial, do Dolaporte. No mesmo dia, houve o jogo entre as seleções de Alagoas e de Sergipe, jogado no estádio da Pajussara, em Maceió, e mesmo fora de casa, os sergipanos venceram os alagoanos por 4x2. Dois gols de Cão, do CSA, para a seleção de Alagoas, e três gols de Toinho, do Vasco de Aracaju, e um de Edmar, do Vasco de Aracaju, para a seleção de Sergipe. Deveria haver o segundo jogo em Aracaju, mas a seleção de Alagoas abriu mão da classificação, e com isso a seleção de Sergipe avançava, para enfrentar a seleção da Bahia. Quem também se garantiu foi a seleção do Rio Grande do Norte, que no dia 24 de setembro, mesmo jogando fora de casa no estádio do Cabo Branco em João Pessoa, venceu a seleção paraibana por 5x3. Gols de Bertô, do Dolaporte, duas vezes, e Carlito, também do Dolaporte, a favor da seleção paraibana, e três gols de Albano, do ABC, um de Tico, do ABC, e um de Zelins, do Santa Cruz de Natal, a favor da seleção portuguai. Desta forma, o time Norte-Rio Grandense avançava para enfrentar na fase seguinte a seleção do Pernambuco. Dia 1º de outubro, o jogo em Salvador, no extinto Estádio da Graça, e a seleção da Bahia, venceu a seleção sergipana por 2x1. Gols de Bengalinha, do Vitória, e Fernando, do Bahia, a favor do time baiano, e de Toninho, do Vasco, de Aracaju, para o time sergipano. No mesmo dia, houve o duelo entre pernambucanos e portuguares no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, e a seleção da Pernambuco bateu a do Rio Grande do Norte por 5x0. Três gols de Orlando, do Náutico, e dois de Siduca, do Santa Cruz. Os jogos de volta foram realizados no dia 8, novamente em Salvador, no Estádio da Graça, se enfrentaram as seleções da Bahia e de Sergipe, e os baianos confirmaram a classificação ao vencer os sergipanos por 5x0. Três gols de Velau, do Ipiranga, de Salvador, um de Dino, do Botafogo, de Salvador, e um de Camerino, do Bahia. Já em Recife, no Estádio dos Aflitos, a seleção de Pernambuco garantiu a classificação ao bater novamente a seleção do Rio Grande do Norte por 5x0. Dois gols de Siduca, do Santa Cruz, um de Edgar, do América, do Recife, um de Djalma, do América, do Recife, e um de Pitota, do Esporte. O primeiro jogo para definir o campeão da Zona Nordeste aconteceu no dia 15 de outubro, no Estádio da Graça, em Salvador, entre as seleções da Bahia e de Pernambuco, e os dois times empataram em 2x2. Gols de Camerino, do Bahia, e Velau, do Ipiranga, de Salvador, a favor da seleção da Bahia, enquanto que a favor da seleção pernambucana marcaram Djalma, do América, do Recife, e Julinho, também do América, do Recife. O segundo duelo entre pernambucanos e baianos aconteceu no dia 22 de outubro, no Estádio da Dia do Retiro, e a seleção de Pernambuco garantiu a classificação ao gol de ela a seleção baiana por 9x1. Quatro gols de Tará, do Náutico, três gols de Orlando, do Náutico, e dois de Siduca, do Santa Cruz, a favor dos pernambucanos, e Isaltino, do Galícia de Salvador, a favor da seleção da Bahia. Agora vamos para a zona centro, cujos jogos começaram no dia 24 de setembro, no Estádio Governador Bley, em Vitória, com o duelo entre as seleções do Espírito Santo e de Minas Gerais, vencido pelo time mineiro por 4x0, dois gols de Lucas, do Atlético Mineiro, e dois de Baiano, também do Atlético Mineiro. A volta foi no dia 8 de outubro, no Estádio do Barro Preto, em Belo Horizonte, e a seleção mineira garantiu a classificação ao vencer a seleção capixaba por 4x2, três gols de Orlando Fantoni, do Cruzeiro, e um de Lucas, do Atlético Mineiro, a favor de Minas Gerais, e de Brandt e Gerson, a favor do Espírito Santo. Classificada a seleção de Minas Gerais, teria pela frente a seleção Fluminense, a seleção do Estado do Rio de Janeiro, que, claro, não englobava a cidade do Rio, então capital do Brasil, sendo ela representada pela seleção carioca. O primeiro jogo entre a seleção do Estado do Rio e a seleção de Minas Gerais, se deu no dia 15 de outubro, no Estádio Caio Martins, em Niterói, e mesmo fora de casa, os mineiros venceram os Fluminenses por 2x0. Gols de Alcides, do Cruzeiro, e Baiano, do Atlético Mineiro. O segundo jogo entre mineiros e Fluminenses, aconteceu no dia 22 de outubro, no Estádio do Barro Preto, em Belo Horizonte, e a seleção de Minas Gerais garantiu a vaga ao vencer a seleção do Estado do Rio de Janeiro, por 2x1. Gols de Lucas, do Atlético Mineiro, e Alcides, do Cruzeiro, para os mineiros, e de Didi, para os Fluminenses. Agora vamos para a Zona Sul, os jogos começaram no dia 19 de setembro, com o duelo entre as seleções de Goiás e de Mato Grosso, disputado em Campo Neutro, o Estádio do Pacaembu, em São Paulo. E os goianos golearam os Mato Grossenses por 7x1. Três gols de Zeca, do extinto Nápoles Sport, dois de Loiu, um de Pugliese, da extinta União Operária de Anápolis, e um de Salim, a favor da seleção de Goiás, e um de Caneca, a favor da seleção de Mato Grosso. O segundo jogo se deu no dia 22, novamente no Pacaembu, em São Paulo, e a seleção de Goiás confirmou a classificação ao vencer a seleção de Mato Grosso, por 3x1. gols de Álvaro, para os Mato Grossenses, e de Pugliese, da extinta União Operária de Anápolis, Navarra, do Goiás, e Zeca, do Anápolis Sport, a favor dos goianos. Classificada a seleção de Goiás, teria pela frente a seleção de Santa Catarina, e o primeiro duelo aconteceu no dia 1º de outubro, em Florianópolis, no extinto estádio Adolfo Konder, e os catarinenses golearam os goianos, por 5x0. Gols de Saúl, duas vezes, Filipinho, duas vezes, e Tião, todos do Havaí. O segundo duelo seria no dia 8 de outubro, novamente no estádio Adolfo Konder, em Florianópolis, e a seleção de Santa Catarina, venceu a seleção de Goiás, por 3x2. Dois gols de Teixeirinha, do Blumenau, e um de Saúl, do Havaí, para os catarinenses, e Badala, duas vezes, a favor dos goianos. É só que garantiu vaga a Santa Catarina. Classificados, os catarinenses teriam pela frente a seleção do Paraná, e o primeiro jogo ocorreu no dia 15 de outubro, em Curitiba, no estádio Belfort Duarte, atual Couto Pereira, e o time paranaense venceu Santa Catarina, por 2x1. Gols de Emédio e Neno, ambos do Curitiba, para a seleção do Paraná, e de Badeco, do América de Joinville, para a seleção catarinense. O segundo jogo aconteceu novamente, em Curitiba, no estádio Belfort Duarte, no dia 22 de outubro, e os paranaenses voltaram a vencer os catarinenses, por 2x1. Gols de Jackson, do Atlético Paranaense, e Neno, do Curitiba, para a seleção do Paraná, e de Tião, do Havaí, para a seleção de Santa Catarina. Resto que garantiu os paranaenses, na próxima fase. Classificada, a seleção do Paraná, teria pela frente, a seleção do Rio Grande do Sul, que o primeiro confronto, se deu em Porto Alegre, no estádio da Montanha, antigo estádio do Cruzeiro de Porto Alegre, no dia 29 de outubro, e a seleção gaúcha, goleu as do Paraná, por 4x0. Gols de Tesourinha, do Internacional duas vezes, Aldãozinho, do Internacional, e Ilmo, do São José de Porto Alegre. O segundo duelo, se deu no dia 5 de novembro, em Curitiba, no estádio Belfort Duarte, e as seleções do Paraná, e do Rio Grande do Sul, empataram em 0x0. Resultado que corou os gaúchos, como campeões da Zona Sul. Dois jogos fariam parte, das quartas e finais. Num deles, a seleção de Minas Gerais, enfrentaria a seleção do Ceará, em campo neutro, o estádio General Severiano, no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro, e os mineiros, venceram os cearenses, por 3x1. Gols de Baiano, do Atlético Mineiro, e Orlando Fantoni, do Cruzeiro duas vezes, para a seleção mineira, e de Zusa, do Ceará, para a seleção cearense. O segundo elo, também se deu, no Rio de Janeiro, porém, no estado das Laranjeiras, no dia 9 de novembro, e a seleção de Minas Gerais, garantiu vaga, nas semifinais, ao vencer novamente, a seleção do Ceará, por 3x2. Gols de Lucas, do Atlético Mineiro, Baiano, do Atlético Mineiro, e um gol contra, do cearense, Estênio, do Maguari, a favor dos mineiros, e Zusa, do Ceará, duas vezes, a favor dos cearenses. Na outra chave, haveria o confronto, entre as seleções de Pernambuco, e do Rio Grande do Sul, e o primeiro jogo, se deu no dia 9 de novembro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e a seleção de Pernambuco, venceram do Rio Grande do Sul, por 2x1. Gols de Orlando, do Nautico, e Edgar, do América, do Recife, para os pernambucanos, e Adãozinho, do Internacional, para os gaúchos. O segundo jogo, foi no dia 12 de novembro, novamente no Pacaembu, e os gaúchos, venceram os pernambucanos, por 6x4. Dois gols de Tesourinha, do Internacional, dois de Rui, do Internacional, um de Ilmo, do São José, de Porto Alegre, e um de Adãozinho, do Internacional, a favor da aceleração, do Rio Grande do Sul, enquanto que, a favor da aceleração, do Pernambuco, anotaram Tará, do Nautico, Siduca, do Santa Cruz, e Edgar, do América, do Recife, duas vezes. O resultado, levou o duelo, para a prorrogação, e os gaúchos, venceram por 3x0. Gols de Tesourinha, do Internacional, Adãozinho, também do Internacional, e Ilmo, do São José, de Porto Alegre, garantindo assim, vaga nas semifinais. As semifinais, começariam no dia 19 de novembro, com duas partidas, no Pacaembu, em São Paulo, houve o duelo, entre as seleções de Minas Gerais, e a estreante seleção carioca, ou do Distrito Federal, já que o Rio de Janeiro, era a capital do país. Os cariocas, venceram os mineiros, por 4x0, gols de Jorginho, do América do Rio, Ademir de Menezes, do Vasco da Gama, duas vezes, e Heleno de Freitas, do Botafogo. Já no Rio de Janeiro, no estado das Laranjeiras, houve o duelo, entre a seleção do Rio Grande do Sul, e a estreante seleção de São Paulo, e o placar, foi de vitória gaúcha, por 2x1. Dois gols de Adãozinho, do Internacional, para a seleção gaúcha, e um de Pardal, do São Paulo, a favor da seleção paulista. Os segundos jogos, aconteceram dia 26, no estado de Janeiro Severiano, no Rio de Janeiro, houve o duelo, entre a seleção carioca, e a seleção mineira, vencido pelos cariocas, por 2x1. Gols de Zizinho, do Flamengo, e Ademir de Menezes, do Vasco da Gama, para a seleção carioca, e de Baiano, do Atlético Mineiro, a favor dos mineiros, resultado que garantiu, a seleção carioca, nas finais. A outra vaga ficou com a seleção paulista, que na outra semifinal, disputada no Pacaibu, goleou a seleção gaúcha, por 5x0, 3 gols de Servilho, do Corinthians, 1 de Lima, do Palmeiras, e 1 de Luizinho, do São Paulo, resultado que levou a prorrogação, e nela, a seleção paulista, confirmou vaga, nas finais, ao vencer, por 3x0, gols de Leônidas da Silva, do São Paulo, duas vezes, e Luizinho, do São Paulo. Cara, aqui eu tenho que chamar a atenção, para um detalhe, como a CBF, desde os primórdios, gostava de fazer cagada, e complicar ao máximo, o que poderia ser tão simples. Era comum o campeonato ser decidido, em uma melhor de 3 partidas, e quem mais pontuasse, era o campeão. Em outros casos, houve até uma melhor de 5. Ok. Só que em 1944, houve 5 jogos, finais, entre São Paulo, e Rio de Janeiro, e eu contei a quantidade de pontos, de cada um, e dava empate. E eu não consegui entender, o porquê, que a campeã, foi a seleção carioca. Então, eu consultei o jornal, Correio Paulistano, de 14 de dezembro, de 1944. E o repórter, explicou a regra do campeonato. Esse cara, foi um abençoado, um iluminado, uma pena que não está mais entre nós. O cara explicou, o inexplicável, regulamento, que a CBF, da época, criou. Era a CBD. Sente só, maluquice. Seriam 2 jogos, no Rio de Janeiro. Vamos chamar isso, de série do Rio. E depois, 2 jogos em São Paulo. Vamos chamar isso, de série de São Paulo. Independentes, uma, da outra. Para sair o campeão, era preciso que uma equipe, fosse campeã das duas séries, e não, o melhor pontuador geral. Se cada um, vencesse uma série, haveria uma quinta partida, para se definir o campeão. Que não necessariamente, era o que fez mais pontos. Mano, que regulamento, estúpido. O primeiro jogo da série do Rio, foi realizado no dia 3 de dezembro, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. E o placar foi de empate, em 1 a 1. Gols de Pedro Amorim, do Fluminense, para a seleção carioca, e de Cláudio, do Santos, a favor da seleção paulista. O segundo jogo da série do Rio, foi também em São Januário. E dessa vez, os cariocas venceram os paulistas, por 3 a 1. Gols de Heleno de Freitas, do Botafogo, duas vezes, e Jair, do Vasco da Gama, a favor da seleção carioca. E Cláudio, do Santos, a favor da seleção paulista. Como fez mais pontos, 3 contra 1 de São Paulo, a seleção carioca, venceu a série do Rio. Ei, maravilha. Vamos lá. O primeiro jogo da série de São Paulo, ocorreu no dia 10, no Pacaembu, e a seleção paulista, venceu a seleção carioca, por 2 a 1. Gols de Servilho, do Corinthians, e Noronha, do São Paulo, a favor dos paulistas, e de Jorginho, do América do Rio, para os cariocas. O segundo jogo da série de São Paulo, ocorreu novamente no Pacaembu, no dia 14, e os paulistas venceram, por 4 a 3, 3 gols de Luizinho, do São Paulo, e um de Leônidas da Silva, do São Paulo, para a seleção paulista, e Ademir de Menezes, do Vasco da Gama, duas vezes, e Heleno de Freitas, do Botafogo, para a seleção carioca. Como o São Paulo fez mais pontos nessa série, 4 contra 0, a seleção paulista, venceu a série de São Paulo. Ei, que maravilha. Cada um venceu a série. Vai ter um quinto jogo. Juntando os 4 jogos, a seleção paulista fez 5 pontos. Duas vitórias, um empate, e uma derrota. E a seleção carioca, fez 3 pontos. Uma vitória, um empate, uma derrota. A vitória vale a 2 pontos, tá? Não 3 como hoje. Então, São Paulo campeão. Não! O título sairia de uma quinta e decisiva partida a ser jogado no Rio de Janeiro, em São Januário, no dia 18. A seleção carioca, venceu a seleção paulista por 3 a 1. Gols de Pedro Amorim, do Fluminense, Jorginho, do América do Rio, e Ademir de Menezes, do Vasco da Gama, para os cariocas, e Leandes da Silva, do São Paulo, a vô dos paulistas. É só que premiou, a seleção carioca, como campeã, mesmo ela tendo feito, a mesma pontuação, dos paulistas. É, né? Fazer o quê? O time campeão era formado pelo goleiro Batatais, do Fluminense, os defensores Newton, do Flamengo, e Norival, do Fluminense, os meias Ivan, do Botafogo, Danilo, do América do Rio, e Jaime, do Flamengo, e os atacantes Pedro Amorim, do Fluminense, Zizinho, do Flamengo, Heleno de Freitas, do Botafogo, Ademir de Menezes, do Vasco da Gama, e Jorginho, do América do Rio. Isso conseguiu chegar até aqui, então ainda não é inscrito no canal? Aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional, agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só, e até o próximo vídeo, tchau! e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!